Não andei com a nossa missão, no vídeo anterior eu falei que não ia concluir que a temporada de caça que destrua 20 inimigos que surgem debaixo das nuvens, mas eu vou estar fazendo sim, é que a informação nunca é demais né, é lá na fase 44 tá, toda vez que você tiver inimigos que surgem debaixo das nuvens, você tem que vir pra cá tá, tem que vir pra cá, e fase de helicóptero também, vocês vão perceber que eu vou começar com um ponto de vida, aproveitando esse gancho aqui, porque no vídeo anterior eu concluí aquela missão voar 50km com 30% de armadura, isso aqui galera, pra quem tá chegando agora e é novo, isso é um implante tá, um implante que permite você fazer isso, não só isso como, olha os inimigos debaixo das nuvens aí ó, então, essa campanha do OVNI, na verdade é pra você montar uns implantes que vão ficar aí, vão adicionar modificadores ao seu avião, e o implante ele é único, você escolhe o seu avião, você vai criar o seu implante e acabou, não pode estar repassando pra outro, e como também não pode estar cancelando, então você tem que ficar ligado na hora de montar o implante, tá, se você tiver alguma dúvida, que no nosso canal, tem uma descrição lá do grupo Ásia da Destruição, você entra lá, lá no nosso grupo vai ter uma equipe, uma galera lá de plantão pra te dar assistência galera, não monta esse implante de cara, junta recurso, tá, junta as caixas aí, junta os implantes, vai lá no nosso grupo, tá, vamos te dar todo o suporte que você precisa, e sem mais delongas, se inscreve no canal, tá, ativa a notificação, explode esse like aí, valeu, pode esse like aí, que a gente precisa do like de vocês, e valeu, fui!